ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Plano de segurança para os Jogos Olímpicos é reforçado em Manaus por causa das ameaças de terrorismo. Tribunal de Contas do Estado suspende festa dos 84 anos de Quari com artistas nacionais. Ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes, é internado para tratar pneumonia na capital. Governador José Melo busca recursos de banco internacional em viagem aos Estados Unidos. E ainda, jogos escolares reúnem 4 mil estudantes em Manaus. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Faltam 15 dias para os Jogos Olímpicos. É a maior festa esportiva do mundo, por isso a preocupação com a segurança. E há uma atenção grande em relação ao terrorismo mesmo aqui em Manaus. Por isso a seleção americana de futebol feminino vai ter um esquema especial de proteção. A Manaus Olímpica, com mais de 2 milhões de habitantes, vai receber nos próximos dias 120 mil turistas vindos de todas as partes do mundo. Com tanta gente, será que aumentou também o nível de preocupação das forças de segurança que vão atuar no maior evento esportivo do mundo? Nas instalações de interesse dos jogos, nós teremos centros integrados de segurança de cada instalação. Teremos no Hotel Tropical, na Arena da Amazônia e nos três centros de treinamento. E outras instalações onde nós tivermos ali alguns que nós chamamos clientes dos jogos hospedados ou instalados. Nas instalações, aquelas que for necessário a aplicação do modelo de segurança, nós estaremos com um perímetro externo imediato e um perímetro interno. As atenções vão estar voltadas para as seleções de Suécia, Colômbia, Nigéria, Japão, África do Sul, Brasil e Estados Unidos. As grandes estrelas do torneio olímpico de futebol masculino e feminino. Mas tem mais coisas para se preocupar. Turistas, trânsito e terroristas. Isso mesmo, nada pode ser descartado. Principalmente depois das ameaças de bombas que têm deixado a capital amazonense em alerta. Nós temos, em âmbito nacional, no sistema de comando e controle, um componente chamado Centro de Coordenação Policial Internacional e o Centro de Inteligência Internacional que estão monitorando toda essa evolução de cenários no mundo inteiro e também acompanhando os possíveis alvos com relação às ameaças que estão definidas. Além da Arena da Amazônia, o esquema de segurança inclui os centros de treinamento, os estádios da Colina, Zamite e o SESI. O Tropical Hotel também terá policiamento diferenciado. Lá, os atletas vão se hospedar e será montada uma Vila Olímpica. O alvo do esquema de segurança é a Arena da Amazônia, o palco dos jogos e o local que vai concentrar o maior número de turistas juntos. Mas as ameaças de ataques terroristas obrigaram o sistema de segurança pública a montar um esquema especial para a delegação dos Estados Unidos. Com os Jogos Olímpicos, vem também as ameaças. A delegação americana vai estar instalada no mesmo ambiente que as outras delegações vão estar. Então, com isso, o nível de segurança é elevado para todas as delegações. E a americana, certamente, por conta do histórico que existe com relação a atentados focados na delegação americana, nós vamos trabalhar com afinidade. Os órgãos de segurança não divulgaram detalhes do esquema de proteção e nem a quantidade de policiais envolvidos. Mas o Corpo de Bombeiros, o Exército e a Secretaria de Segurança Pública já fizeram o último treinamento do que pode acontecer durante os jogos aqui em Manaus. É o momento de integrar os meios humanos e materiais. É quando a gente pode pegar todo mundo que vai trabalhar e treinar para que quando chegar no momento eles saibam exatamente o que fazer. E agora nós estamos nos detalhes, nós estamos na sintonia fina, nos aperfeiçoamentos. Nós somos muito ansiosos disso. Agora só falta a Polícia Civil fazer o último teste de segurança. Isso antes da chegada das seleções olímpicas que vão jogar nos dias 4, 7 e 9 de agosto aqui na capital. O Tribunal de Contas do Estado suspendeu as comemorações dos 84 anos da cidade de Quari. Foi a pedido do Ministério Público de Contas. A festa aconteceria nos dias 1º e 2 de agosto. A cidade receberia o show da dupla Simone e Simária Nacional, além de outras atrações. O tribunal considerou abusivo o uso do dinheiro público no show, já que o pagamento dos funcionários está atrasado e a distribuição de remédios suspensa. O prefeito Raimundo Magalhães já foi notificado. A polícia investiga mais um caso de falso despachante de veículos aqui na capital. Os detalhes com o repórter Walter Frota. É isso mesmo, de acordo com a polícia, a Nea da Silva Malcher, de 45 anos, se passava como despachante e abordava as vítimas nas mediações do DETRAN. A Nea foi apresentada hoje aqui na delegacia, referente às investigações de nove boletins de ocorrência do crime de estelionato. Então, são todas as vítimas. Ela se passa por despachante, conquista alguns clientes dentro do DETRAN, pelas mediações, e engana, dizendo que vai resolver, recebe o dinheiro, pega o documento do veículo da vítima e some. E hoje ela está aqui, foi trazida coercivamente, para responder pelos crimes que as vítimas estão lhe acusando. Eu não tomei ciência das notificações. Se eu tivesse tomado ciência, eu teria me apresentado. Foi notificada, formalmente ela assinou a notificação, recebendo a notificação. Faz tempo, foram várias, são muitas notificações deixadas na casa dela, o filho dela recebeu, ela formalmente recebeu. Só para lembrar que no início do mês, quatro pessoas foram presas por falsificação e comercialização de documentos roubados de dentro do DETRAN. Segundo o delegado, ela não faz parte desse grupo. Se comprovado o crime, a Nea será presa por estelionato. E a violência contra menores preocupa. De domingo para cá, foram registrados três casos de estupro. Um deles foi na zona norte da capital. O repórter Fred Rocha traz os detalhes. O crime aconteceu na madrugada da última terça-feira. O homem de 26 anos já está preso na cadeia pública, Raimundo Vidal Pessoa. Ele estava acompanhado de amigos e de outras quatro adolescentes em um motel, quando a camareira percebeu uma movimentação estranha e decidiu acionar a polícia. Em razão do critério cronológico, essa menina tem 13 anos, foi uma relação sexual consentida com esse flagranteado. Porém, a lei diz que ela não tem discernimento para consentir. Então, esse autor foi flagranteado pelo crime de estupro de vulnerável e foi recolhido à cadeia pública na data de ontem e está à disposição da Justiça Estadual. Outros dois casos de estupros foram registrados aqui na capital. Na última segunda-feira, um adolescente de 14 anos foi apreendido suspeito de estuprar uma menina de 11 anos. O detalhe é que ela está grávida de seis meses. O crime teria acontecido no dia 2 de fevereiro. Para a polícia, o adolescente disse que manteve relação sexual com a criança porque, na época, mantinha um relacionamento amoroso com ela. Este crime foi registrado no Crespo, na zona sul aqui da capital. Essa situação vai ser apurada. Ela chegou a falar que era o namorado. Nós chegamos a cogitar que poderia ser o padrasto, mas nesse primeiro momento ela insiste que é o namorado. Vamos mandar chamá-lo à delegacia e ele vai dizer se realmente foi ele ou não. Outro adolescente de 17 anos também foi apreendido suspeito de estuprar uma menina de 9 anos. O crime aconteceu na avenida Cosme Ferreira. Segundo informações, ele estava trafegando com a motocicleta dele quando fez o convite para a garota dar uma volta. Ela aceitou. Assim que ele se aproximou de um matagal, decidiu cometer o crime. Depois disso, a levou para a casa de uma tia e pediu que ela não dissesse nada a ninguém. Mas a garota acabou falando para a família que decidiu acionar a polícia. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. O ex-governador do Amazonas e ex-prefeito de Manaus, Amazonino Mendes, continua internado em um hospital aqui da capital e deu entrada ontem para tratar uma pneumonia. O político já tinha sido internado este ano pela mesma doença. Dessa vez, Amazonino chegou ao hospital Sangra Cor, no São Francisco, em uma ambulância do SAMU e está em observação. Daqui a pouco, os jogos escolares reúnem 4 mil estudantes na capital e ainda dupla é presa, suspeita de assaltar ônibus em Manaus. Nós voltamos já. Tchau, tchau.